Por favor, justamente porque você tem tanto medo que isso aconteça e tu pega essa força pra seguir adiante, você tá me ouvindo? E eu sei que você tem essa força e muita. Eu tô com medo, quero ver. Escuta. Vai dar tudo certo. Letícia, olha pra mim. Olha pra mim. A gente tem que vencer, você tá me ouvindo? Você tem que ter força, a gente tem que ter pensamento positivo. Letícia, eu não peço isso por mim nem por você, eu peço pela Daniela, você tá me entendendo? Ela precisa muito de você e ela não pode te ver assim. Você tem razão. Você tem razão. Você tem razão. O final perfeito por uma noite de cinema. Foi uma noite fantástica. Vem cá, senta aqui comigo. Não atende. Não. Não? Não. De repente é minha mãe, ela vai ligar pra casa da Suzana. Tá bom. Alô? Alô? Tobias! Eu não tô te escutando direito. Tudo bom? Oi? Oi? Como é que tá aí em Los Angeles? Ah, não, não tá se divertindo. Não, não, eu não tô na fábrica, Tobias. Eu tô aqui na casa da Suzana. Eu dormi aqui. Eu dormi aqui. Eu dormi aqui. O que foi, Chico? O que aconteceu? Ô, Chico, você tem um minuto em cobertura hoje? Ô, Tati, eu não sei se rio não. Ele se engasgou. Como é que ele pode se engasgar, sendo que a única coisa que ele tá comendo todos esses dias são folhinhas? Chico, bebe um pouco de álcool, vai ser bom. Ih, será que é alguma coisa muito grave? Não é grave. É doido. Vocês não estão vendo que as minhas leis estão sujas de açúcar? É, eu tinha certeza que um pãozinho não ia ser irresistível, né, Chico? Crianças, eu não posso prometer nada. Mas pelo menos vamos tentar. Estou começando os trâmites para começar a procurar os seus pais. Que bom. Você é maravilhosa, Cíntia. Ai, meu pai nunca vai aparecer. Não fala isso. Calma, calma. Vamos aos poucos. Na sua ficha diz que o nome do seu pai é Guilherme Cícero. E o que mais diz aí, hein? Não muito mais. Por isso que eu preciso de todas as informações que vocês possam me dar. É que eu não lembro muito do meu pai. E você, Vivi? Eu tinha cinco anos quando isso aconteceu. A única coisa que eu me lembro é que a gente estava na casa de uma vizinha. Onde a gente passava a maioria do nosso tempo. Aí depois de um certo dia veio um carro da polícia e levou a gente para um brutal de juizado. E lá tinha um senhor que disse para a gente que ia levar a gente para um outro lugar. E esse senhor era um juiz? E para onde eles levaram? É, para um lugar muito, mas muito longe daqui. Só isso? É. E depois de muito tempo não só saíram para cá. E você não pode me dizer mais nada? É, faz seis anos que isso aconteceu. É, e eu era muito pequenininha. Mas eu acredito que se eu fizer uma força eu vou lembrar de alguma coisa. Tati, você só tinha dois anos. É, mas eu lembro que meu pai era super bonzinho. E gostava muito da gente. Ela não sabe nada, ela está inventando. Vivi, vamos fazer um esforço. Você não se lembra se ele trabalhava ou se ele tinha algum amigo? É, não me lembro muito bem. De vez em quando ele vinha com três ou quatro amigos e saiam juntos à noite. E só voltavam depois de muitos dias. Ele ia trabalhar? Nem sei se ele trabalhava. Bom, vamos ver o que eu consigo fazer com isso. Mille, seu caso é bem diferente. É, mas não é impossível, né? Não, é que nós nem sabemos os nomes dos seus pais. Mas se a gente procurar melhor, a gente pode encontrar. Juro que vou fazer tudo o que esteja ao meu alcance. Ai, Cíntia, muito obrigada. Eu fico tão feliz de saber que você vai tentar procurar os meus pais. Eu também, Cíntia. Muito, muito obrigada. Eu também te amo, Tobias. Eu também te amo. Não, não, pode deixar que eu ligo pra você. Um beijo. Tchau. Eu vou pra casa, eu vou me trocar. Eu quero passar em casa antes de ir pra casa. Peraí, 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 Cíntia. Peraí, peraí. Eu sei que você está se sentindo mal, mas você tem que enfrentar essa realidade. E qual é a realidade? A realidade é que você não ama o Tobias. Nem quer se casar com ele. Júlio, o que houve entre a gente? Foi uma noite maravilhosa, eu sei, inevitável, eu sei, eu concordo, mas acabou. Acabou. Foi um capricho nosso e pronto. E pronto? E pronto. Um capricho e pronto? Você está louca? Eu não sou um homem que tenha capricho com uma mulher. Há coisas que eu sinto e outras que não sinto nada. E digamos então que era uma noite que nós dois queríamos ter. Tivemos. Um recreio, uma travessura. Acabou, Júnior. Acabou pra sempre. Cecília, vem cá. Tensa. Por favor. Eu vou te pedir isso. Eu quero que você me escute. Não continua com isso, Júnior. Como eu sei que você é muito cavaleiro, eu sei que você vai atender meu pedido. O Tobias não é o homem que você ama. Mas ele é o homem que eu escolhi pra casar. Sobre a menina. Milena. O que é que está acontecendo com a Milena? Nada. É que... Que eu quero saber o que é que foi que aconteceu com os pais dela. Morreram? Sim, é o mais provável, mas... Eu acho que nós devemos fazer o esforço de... Pelo menos saber quem eles eram. Cíntia, isso não tem sentido, Cíntia. Tem sentido, sim. Se a Milena puder saber quem eram os seus pais, ela poderia encerrar a sua história. Cíntia, pelo fato dela achar que os pais estão vivos, não quer dizer que eles vão aparecer. Eu sei, mas... José, esse assunto do Broche é meio místico. E quando eu escuto ela falar desse assunto, ela me transmite essa confiança que ela sente. Está bem. Eu vou falar com o Solano, o encarregado da segurança das empresas. E vou pedir pra ele ir pessoalmente falar com você sobre este assunto. Oh, Muramur... Por isso que eu te amo tanto. Por quê? Ah, é porque você nunca se conforma com alguma coisa que não seja o melhor. Por isso você me escolheu. Até quando vai continuar essa maldita história desse Broche? Se a Milena continuar...